E olha que tem assunto pra chuchu por aqui hoje, hein, Leão? Que semana cheia de notícias, né? Cheia de notícias, né? Tem paredão falso, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Mas eu queria começar falando de uma notícia muito triste. Que tragédia, né? É uma tragédia, né? Mais uma tragédia na vida do Leonardo, né? Que ele é do Leonardo. Nada a ver com ele, exatamente, mas do lado dele, né? Foi na fazenda dele, lá em Goiás. Um amigo dele, o Passin, né? Ele estava com uma arma numa sala da fazenda, mexendo numa arma. A arma caiu, disparou e ele morreu na hora, né? Foi morto. E o Leonardo ouviu o barulho do tiro. O Leonardo estava na fazenda no momento? Ele estava na fazenda. Ele ouviu o barulho do tiro, ele estava, acho que, numa outra sala. Correu e, quando ouviu, ele já estava caído no chão. Meu Deus. Praticamente morto, né? Então, foi uma coisa... Tinha alguém na sala com esse... Não, acho que ele estava sozinho. Acho que ele foi mexer na arma mesmo e a arma escorregou e caiu. E o tiro acertou nele, né? Uma coisa triste. E a gente lembrar, né? De algumas tragédias na vida do Leonardo, né? Assim como o Roberto Carlos, né? Que teve uma vida de muito sucesso, mas repleta de tragédias, né? O Leonardo também. Primeiro foi o irmão dele, o Leandro, que faleceu com um câncer, né? Nossa. Devastador. Que momento triste foi aquele, né? Triste, né? Logo depois, ele teve um acidente com o Pedro e o Leonardo, né? E depois ele teve um outro acidente e tal, mas foi coisa mais leve. E agora, essa morte, né? Que é uma coisa terrível, terrível, né? Dentro da fazenda dele e de um jeito estúpido, né? Então, Deus me livre, né? Então, quero mandar um beijo aí pro Leonardo, pra Poliana, pra toda a família. Esse moço, o Passinho, ele era muito amigo aí. Ele tava sempre nas histórias do Zé Felipe, né? Agora, do namoro com a Virgínia, essa coisa toda. Ele apareceu, era uma pessoa muito divertida, muito engraçada, né? Então, choca muito, né? A morte dele, né? Uma coisa muito, muito, muito triste. E fico alerta aí, né? Essa questão de ter arma em casa, né? Mais uma vez a gente fala, mas não adianta nada falar, né? E as pessoas insistem em ter arma em casa. Então, claro que numa fazenda, parece que pra alguns faz sentido ter arma em casa, por causa de bichos, essa coisa toda. Mas... Deixa ela quieta lá. Terrível, deixa ela quieta, né? Não fica mexendo e tal, né? Mas é um perigo de qualquer forma, né? Tem que tirar, né? De circulação. Exatamente. Se é uma necessidade ter, colocar num lugar realmente que seja inacessível, principalmente pras crianças, porque o que não falta é coleção de histórias tristes nesse sentido. Muito, muito, muito triste mesmo, viu? Muito triste. Mas vamos aliviar. Sentimentos pra ele, pra família, né? É. Um grande beijo aí pra todos eles, viu? Com certeza, muito triste. Com certeza. Olha, bom, vamos aliviar falando de BBB, né? E vamos tentar explicar. Ai, Leão, você jura? Olha, desejo sucesso nessa missão. Porque tá aí uma coisa difícil de entender esse tal desse paredão falso aí, né? É, tem que ir por partes. Olha lá. Fazer, é. Método Jack. Exatamente. Vamos lá. Vamos por partes. Sem semana de paredão falso, né? Rodolfo é o novo líder do BBB 21. Rodolfo conseguiu vencer a prova, né? Uma prova que exigiu mira e concentração, né? Os 14 brothers puderam participar, mas o sertanejo foi mais ágil e levou a melhor, viu? Essa semana tem paredão falso e, portanto, Rodolfo ficará duas semanas imune, né? Antes da prova começar, o Thiago Leifert deu detalhes sobre como será a dinâmica do jogo pro grupo do VIP, né? O novo líder escolheu o Caio, a Sara, anotem aí. Caio, a Sara, Juliette, Gil, João e Vitube, né? Eu mesmo tinha esquecido do Caio, que foi o primeiro, claro, né? Que é o mais amigo dele, que é o mais óbvio, né? Então, ele botou todos esses no VIP. Mas guardem isso porque tem a ver com essa coisa do paredão falso, né? Entendam, então, a dinâmica da semana. O líder, ele terá um veto na semana que vem. Além dele, o líder chamará seis pessoas pro VIP. Já chamou, né? Enquanto sete ficarão na xepa, né? Então, ficam sete VIP e sete na xepa. O líder, ele terá duas semanas de imunidade, já falei. No domingo, o paredão será formado da seguinte forma. O líder indica um da xepa ao paredão, tá? Tudo bem, aí faz sentido. Aí o líder indica alguém do VIP ao paredão. Aí já complica, né? Porque são os amigos dele que estão ali no VIP. Então, ele vai ter que indicar um deles, um dos amigos que cria um clima terrível, né? O mais votado da casa vai pro paredão, né? O indicado da xepa dá contra-golpe. Eu não entendo muito bem o que é contra-golpe, né? A indicada do VIP também dá contra-golpe. Tem a impressão que eles indicam outro, né? Não, eu já tô com... Eu tô igual a Rô aqui, que falou pra mim que tá com nó na cabeça. O meu também já tá assim. Bugando geral! Bom, jogam a prova bate-volta, mais votado da casa e os dois contra-golpes. Quer dizer, acho que são os dois indicados no contra-golpe, né? Então, que a gente não consegue saber quem são. Paredão falso, quádruplo, então, né? É formado. Aí, na terça-feira, dia do paredão, todos os indicados ao paredão falso garantem vaga na próxima prova do líder. Os quatro que estão ali, já estão... Eles não sabem, mas eles vão estar garantidos na próxima prova do líder, sem imunidade. O brother, eliminado no paredão falso, ele não vai sair. Ele vai pra um quarto secreto e ele vai poder assistir tudo o que tá acontecendo dentro da casa, como se ele tivesse um pay-per-view. Sim! Entendeu? E aí, depois... Por quanto tempo ele fica lá? Ele vai ficar um tempo, acho que uma semana ou duas. Ah, isso é castigo demais, que é uma semana isolado. Exatamente. Ai, que horror! Mas assistindo tudo, inclusive falando mal dele. Sim, provavelmente. Provavelmente. E aí, ele volta pra casa. E também poderá anular a imunidade do anjo. Gente, é tudo pra causar. É, é pra causar. Tudo armado, né? Tudo pra causar. E em um prazo de duas semanas, o brother... É, duas semanas. O brother que ficar em segundo lugar, escapa do veto da próxima. Porque, quer dizer, a gente vai saber quem é o segundo lugar, né? Eles lá dentro não sabem. Aí, o brother que ficar em terceiro lugar, que também ele não vai saber, né? Ele escapa do veto da próxima prova do líder, tá? E o brother que ficar por último na votação, ou seja, o menos querido, né? Vota com peso dois no paredão. Entendeu? Então, é isso. Bom, vai causar um mal-estar geral. Isso tudo vai acontecer num período de quantos dias? É, duas semanas, né? É, porque algumas coisas vão ser pra outra semana, só vão descobrir na outra semana o efeito do... Gente, fortes emoções comprometidas com o BBB nos próximos dias. Agora é bem enrolado, tem que prestar bem atenção. Nossa, super. Porque vai ao pouco. Esse negócio de contra-golpe, aí você... Eu tô boiando ainda. É, eu tenho a impressão que o contra-golpe é assim, aquele cara que foi indicado, né? Ele vai indicar alguém. Eu tenho a impressão que é isso, né? Eu entendo assim. Pode ser que pode ser... Ele, certamente, vai explicar melhor o Tiago Leifert, né? Agora, o que rolou antes da prova, né? Durante a quinta-feira, né? A Sara assumiu a desconfiança pra Carla. Ela foi bem diretona. Jeito estranho, ela falou. Na noite dessa quinta-feira, Sara Andrade e Carla Dias, elas tiveram uma conversa sobre os últimos acontecimentos do jogo e a consultora de marketing, então, digital, abriu seu coração e comentou com a atriz que ela vem sendo alvo, né, de crítica, segundo a Sara. Alguns brothers não entenderam o motivo dela não ter protegido o Arthur, né? Que era óbvio, né? Então, ficou do último paredão, né? A Carla dá a sua versão sobre isso, né? Aí ela falou que ela foi sincera demais e tal. A Carla tentou argumentar, né? E deu as satisfações sobre as suas últimas atitudes no reality. Ela falou assim, a atriz acredita que ela está sendo julgada pela sua sinceridade, né? Ela falou, eu sou sincera demais, as pessoas estão muito acostumadas com mentiras e tal e aí com falsidade. Então, quando você é sincera demais, você acaba sendo vítima. Fica uma coisa meio misteriosa, assim, que você não sabe quem é que está, né, falando ali a verdade e tal, né? Eu vejo que eu fui julgada por isso, ela disse, pelo excesso da minha sinceridade. Bom, brothers fazem almoço e Arthur brinca. Faltou o cuscuz da Juliette, o fio que caprichou no almoço para os brothers, né, da Xepa. Inclusive, fez aquele, aquela rabada que a gente falou aqui outro dia. Sim! Eles fizeram lá. A rabada que o Danilo fez pra gente aqui. Aliás, o Danilo querido que estreou maravilhosamente bem no Cozinha Amiga. Parabéns. Um grande beijo pra ele. Você estava com a gente aqui agora há pouco no estúdio comemorando. Lindo, lindo. E deu certo a dele, tanto quanto a do Danilo, será? Pois é, o Arthur Piccoli, né, entretanto, não deixou de fazer uma brincadeirinha na mesa. Ele falou assim, faltou o cuscuz da Juliette, recordando aquele prato que causou aquela treta toda, né, e tal. E o Phil que anunciou o cardápio do dia. Lentilha, arroz e molho de rabada. É, a Juliette se empolgou com o menu. Tem lentilha, ela completou. Hoje eu gostei de tudo, mas o Arthur emendou falando, só faltou o cuscuz da Juliette, né, arrancando risadas de todo mundo. E a Thaís falou sobre o Phil que... Essa você conta já já? Já já eu conto. Então tá jóia. Olha quanta coisa acontecendo nessa casa, hein. Nossa senhora, tem que ter fôlego pra ela. E vai acontecer mais ainda, porque agora que saiu a galerinha, o principal, né, o suco da maldade ali. É, não tinha um grande vilão, então eles resolveram... Vão criar agora com essa dinâmica aí do paredão falso. Agora eu posso falar uma coisinha só assim? Claro. Não, essa coisa do Rodolfo. Eles ficaram falando do Rodolfo, Rodolfo, olha, se você for o líder, não sei o quê, aí justamente o Rod... Aquela minha teoria antiga, sabe? Aí justamente o Rodolfo ganhou a prova. São coincidências estranhas, né? Estranhas. Eu sempre... Desculpem, pode ser que eu seja, né, muito cismado, mas não me convence. Coincidências bem esquisitas. De fato, toda razão desconforto. Mas, olha, eu tinha mais de BBB, mas eu quero contar algumas coisas assim, que são, acho que bem urgentes, né? A Jojo Todinho, por exemplo, ela deu uma entrevista pra Sabrina Sato, pro canal da Sabrina, e ela falou o seguinte, ela falou que quando ela saiu da fazenda, que ela tava com uma necessidade de sexo, e que aí ela fez, assim, dois dias seguidos de sexo com o ex-namorado dela, que ela encontrou... Foi o Disque. Exatamente, ela disse que foi ótimo, então ela ficou com a pele ótima. Ela falou, eu precisava, tava precisando. Gente, mas imagina, depois de três meses de confinamento. Depois de três meses, né? Deve ser uma coisa... E, na verdade, o negócio não acabava nunca, porque estenderam, né? É, exato. Teve uma semana a mais, o pessoal tava mordendo o braço do sofá já e o negócio não acabava. Com certeza. E, olha, ator deve estar em nova novela. O Caio Castro, né, ele desmentiu a semana passada, que ele vai ser apresentador da Fazenda, né? Deixou bem claro que não. E aí ele recebeu um convite da Globo pra fazer a novela por obra, porque ele não tem contrato fixo com a Globo, pra fazer Olho no Olho, que é a próxima novela do João Emanuel Carneiro, que é para 2022. Que era pra antes, né? Mas por causa da pandemia foi a adiada. Por falar na Globo em novela adiada, a Globo acabou de cancelar as gravações da novela Um Lugar ao Sol, essa com Cauã e o Raimão. Então, suspendeu tudo por causa desse momento que a gente tá vivendo e avisou ontem à noite que vai retomar, vai reprisar a novela Império, do Agnaldo Silva, aquela do Comendador, lembra? Réu. Você gostou, Léo. Eu não consigo gostar do Agnaldo Silva. Exatamente. É, mas dizem que foi, eu vi pouco, mas dizem que foi uma das melhores deles, né? É, ela não foi mal na audiência, eu lembro. É, não, foi muito bem na audiência. Mas eu não tive muita paciência pra ela, não. É, mas eu não tenho paciência. Era aquela do Comendador, que a Marina Rui Barbosa fazia a ninfeita, lembra, né? Sim, assistiu um pouco, conseguiu acompanhar um pouco o presente. Agora, parece que a Globo tá realmente muito preocupada, levando muito a sério essa questão, né? Mas acontece que com isso ela tá perdendo pra Record, porque a Record continua fazendo novelas inéditas. Tá com material inédito, né? Seguindo os protocolos e tudo mais, mas fazendo. Inclusive, tá com essa superprodução aí, Gênesis, que tá maravilhosa, né? Então, não sei se a Globo vai começar a perder pra Record, né? De ficar adiando, adiando as novelas todas, né? Pois é. E daqui a pouco tem um cantor que tá internado com Covid, né? Ai, meu Deus, mais um. É um querido. É um cantor, hein? O cantor Edson, da dupla com o Hudson, né? Meu querido Edson. Meu conterrâneo. É, pois é. Você sabe que o primeiro programa que eles se apresentaram foi o meu. Então, eu não sabia, eu não lembrava disso, eles que lembraram. Que legal. E eu gosto demais deles. E como é que ele tava? O Edson, por exemplo, ele tava se tratando em casa, ele sabia que tava com Covid, mas era leve. Mas parece que o caso se agravou e ele teve que ser internado, né? Segundo a assessoria do cantor, o quadro de saúde dele está estável. Então, vamos fazer aí as nossas orações, né? Pelo nosso querido Edson, da dupla Edson e Hudson, né? Vamos sim. Com certeza vai sair dessa logo. O que mais, querido? Dá tempo de mais um rapidinho. É, longe da TV. Há quatro anos, José Maier criou um perfil em rede social e posta foto na serra, né? José Maier tá com 71 anos, ele criou um perfil no Instagram, né? Arroba José Maier parte, né? Arroba José Maier arte. Arte, é isso? É, isso. Tá. Para matar a saudade aí do público e tal. No ar, na reprise de laço de família. Ele tá afastado da TV desde 2017. Ele já disse que ele não quer voltar a ser figura pública. Não. Não, depois de tudo que aconteceu com ele. Pindou a chuteira mesmo. Mas acho engraçado porque ele mantém a assessoria de imprensa, né? Então, mas ele disse que continua não querendo mesmo voltar, mas que ele tinha uma doença autoimune e que ele foi curado, que ele tá bem. Que bom. Porque começaram a dar notícias falsas, ele disse que ele tava muito doente e tal. Ele disse que não está, que tá tudo bem. Ah, eu acho que a questão de manter a assessoria, de repente, ainda é por conta de tudo que aconteceu. É, exatamente. Ainda precisa explicar muita coisa, né? O caso não caiu no esquecimento, espero que não caia para você viver de exemplo mesmo. Exatamente. A gente fala isso porque ele confia, eu adoro o Zé Maia, mas ele confessou, né? Então, quer dizer, não tem o que falar, né? Assumiu o erro. Ele assumiu o erro e se retirou mesmo, né? Ele quis se retirar, né? Tá certo. Meu querido, que você tenha um fim de semana incrível, viu? Obrigada, linda. Aproveita bastante em casa, como sempre, né? Como a gente precisa aproveitar. Esse recado é pra todos, né, gente? Vamos se cuidar. Vamos ver se na semana que vem a gente vem com informações melhores e números melhores também, né? Que o Brasil apresente números melhores. Estou falando, claro, com relação à pandemia. Um grande beijo pra você. Nos sigam nas redes sociais, arroba Leão Lobo TV. Isso. Beijo, dignidade, já. Já vai colocando a máscara, já tá certinho, gente. Arroba Regenitapias também, lá no Instagram, pra gente se falando fora aqui do revista. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Um lindo final de semana, segunda a gente vai estar juntos. Beijo. Tchau.